Irmão 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 Por que tu necessitar A salvagem da saúde Não me estou preocupado O que é isso, Ruivão? Cristo deverá conservá-lo forte. O seu garro não é tão de ouro. Sim, Jambu. O ladrão, espere por mim. Assim, Jambu e Ruivão descansaram. Caindo num sono profundo e tranquilo. O que foi isso? Ele está correndo. Para o meu relógio. Mas o relógio não vai parar. Para a vassoura. Cuidado com o meu relógio. Eu peguei, Ruivão. Ruivão, olha o seu mominho debaixo do relógio. Puxa vida. Olhe, uma veniatura de ladrão. Não percam. Pobre duende solitário. Próximo episódio de Jambu e Ruivão.